Aos oito anos de idade, fazia esboços diariamente, sou Ida Hahnemann de Campos, sou aquarelista. Sou pintora, desenhista, gravadora, ceramista e tapeceira. Aos oito anos, descobri desenho como uma forma de expressão, quando brincava de caracol. Recebi minhas primeiras aulas de pintura no Colégio da Divina Providência, em Curitiba. Fazia esboços diariamente, no armazém dos meus pais, tendo como modelo os fregueses que por ali passavam. Meus grandes incentivadores foram meus pais, que reconheceram minha sensibilidade e talento, e assim me encaminharam ao estudo da pintura. Sou Ida Hahnemann de Campos, sou aquarelista. Música 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 Música